Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa, te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa, te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Tchau